Boa tarde, salve Maria. Hoje é quarta-feira, mais um dia de live com o nosso padre, com o nosso diretor espiritual. Vamos começar, vamos esperar ele vir. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E vocês podem continuar mandando perguntas no nosso direct, ou quem tiver contato com algum membro da Sejua, ele pode enviar diretamente, ou até mesmo para o padre, né? Quem tiver as redes sociais do padre também pode mandar para ele, que aí depois a gente junta todas as perguntas e junta tudo para poder para ele, certo? Vamos lá, vou aguardar para a gente entrar. Salve Maria, padre. Salve Maria, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. Que bom, né? Hoje parece que a nossa live vai dar certo. Eu escolhi outro lugar da casa para tentar ver se a gente consegue um melhor sinal da internet. Porque semana passada não ficou legal. Mas vamos ver. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos auxilie ao encontro com Jesus, e que essa tarde seja cada vez mais proveitosa no crescimento da doutrina e na fé da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Vamos começar? Vamos. A gente vai começar hoje com uma pergunta que foi enviada semana passada e não deu tempo de responder. Ela foi enviada por Léo, lá pelo Instagram. O que significa confiar em Deus? Confiar em Deus. Primeiro, para confiar em Deus, a gente precisa crer. Crer que Deus existe, né? E então, e eu vou com atos de fé, de piedade, através da palavra de Deus, eu vou crendo cada vez mais em Deus e na revelação que Ele nos fez através do Seu Filho, Jesus Cristo. Então, o ato de crer é um ato também dentro da nossa vontade, numa busca. E todas as civilizações sempre buscaram ter esta conexão, esta busca pelo superior, pelo divino. E nós, católicos, cremos no Cristo, Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou e que se fez homem para nos trazer a salvação. Então, o crer passa pela, primeiro é um dom, a fé como um dom de todos os batizados, e através deste dom da fé, eu vou caminhando e cada vez mais me aprofundando na doutrina, e aí vou crendo mais, vou aumentando a fé, vou tendo mais esta disposição para amar a Deus e para servi-lo e servir ao irmão, consequentemente. Aí, outra pergunta. Somos chamados à santidade, porém, não é nada simples ou fácil. É, na prática, uma batalha espiritual muito grande. Quais instrumentos o senhor recomenda para iniciar, ou uma vez que já iniciado o caminho, para poder perseverar nele? Veja, o caminho da santidade, e que muitas vezes nós pensamos que é um caminho que está tão distante de nós. Não é verdade. O caminho de santidade, e muitos santos na nossa igreja, nos ensinaram que o caminho de santidade é viver cada dia que Santa Teresinha do Ninho Jesus diz as pequenas coisas. O nosso fundador, Frank Duff, ele diz que nós devemos fazer e viver como atos heróicos, alistados no exército de Maria, receber e viver as virtudes dela. E eu estou até, inclusive, preparando um texto que nos fala desta experiência com o exército de Nossa Senhora, trazendo realmente à tona toda esta realidade. Nós cremos em Jesus. E como legionários, nós buscamos um caminho de santidade seguindo os passos de Maria. Não é que nós queremos ser diferentes ou, porque ser marianos, desprezamos o Cristo de forma completamente contrária. Porque todo o caminho trilhado por Nossa Senhora é um caminho cristológico. Maria sempre colocou o seu Filho Jesus no centro. No centro da sua vida, no centro de toda a história. Então, é caminhando nesta perspectiva que nós alcançamos uma vida de santidade. Os santos também nos ensinam que viver a santidade é viver a Palavra todo dia. Então, se você lê a Palavra de Deus todos os dias, você colocando em prática aquela Palavra que você leu, você alcançará a santidade. Nos ajudam também na vida de santidade as devoções populares. Então, o texto, o rosário, o ofício, a visita ao Santíssimo Sacramento, a adoração semanal, ou, se possível, a adoração diária, a missa diária, a comunhão, claro, neste tempo de pandemia, a gente está, de um certo modo, privado, de algumas realidades. Mas é neste tempo que somos provados na nossa fé. Então, em vez de estar perdendo tempo com tantas realidades, porque em vez de rezar um terço, um reza dois, ou três, ou os quatro. Depois, tem tempo, dá para rezar o ofício de Nossa Senhora todos os dias. Então, eu me coloco nas mãos da Virgem Santíssima e, com certeza, vou vivendo esta experiência com Deus, através da Virgem, mas também no caminho de santidade. Aí, entrando, o senhor começou a falar um pouco sobre Maria, sobre nossa devoção, e aí uma das perguntas, a Tatiane, ela pergunta o porquê nós rezamos o texto só para Maria. Existem vários textos, não é? Só que nós, o fundador Frank Duff, ele, na sua experiência, e depois de ter lido o Tratado da Verdadeira Devoção, depois um outro livro que lhe orientou neste caminho de santidade, através de Maria, foi aí, ele leu o Tratado a primeira vez e não entendeu muito. Então, depois que ele leu uma segunda vez, depois de ter lido um outro livro sobre Maria, que agora não lembro, não recordo bem o nome, então, despertou para ele realmente entender a profundidade do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, ele foi trilhando, nosso senhor foi forjando no coração dele, este desejo de servir a Maria. Claro, servindo a Maria é um caminho mais seguro, mais certo de chegar a Jesus. Maria não quer nada para si, mas sempre para o seu filho, Jesus Cristo. Então, Frank Duff, na sua experiência com Jesus, foi escolhido para criar um exército e tendo como líder a Virgem Santíssima. Então, nós rezamos o texto, mas isso não quer dizer que nos trabalhos que são desenvolvidos, os legionários não possam ensinar as pessoas a rezar o texto da Misericórdia, o texto das Chagas de Jesus. Tem vários e vários textos. A gente tem, inclusive, lá na paróquia Rainha do Mundo, o texto de Nossa Senhora Rainha do Mundo, que foi criado e é uma devoção própria da paróquia. Então, dentro da reunião, nós rezamos o texto de Nossa Senhora, mas nos trabalhos podem ser rezados outros textos e também serem ensinados à comunidade e às pessoas que não sabem ainda rezar e terem outras devoções, não somente a Nossa Senhora. Isabelle, ela falou aqui o nome do livro, o livro é Conhecimento de Maria. Isso, Conhecimento de Maria. Muito bem. Obrigado, Isabelle. A próxima pergunta vem pedindo para o senhor falar um pouco sobre comunhão espiritual e aproveitar também e falar um pouco sobre a participação na Santa Missa durante esse período da pandemia. Então, claro que é muito complicado e a gente sabe, difícil, complicadíssimo, para que a gente possa viver este momento de pandemia. as igrejas estão fechadas. Não é porque nós padres queremos, não é porque os bispos querem, mas é uma medida de prevenção, de cuidado. E por aí afora, muita gente ignorante o que a gente diz. Tem que ser uma pessoa que vai querer brigar com a igreja, brigar com os bispos, brigar com os padres para que as igrejas estejam abertas, para que a gente também esteja exposto e expondo os fiéis. Porque o que a gente está vendo no Brasil e em relação a outros países, meu Deus, como sofre dizer isso. Mas muita gente ainda vai morrer. Na Itália foram quantos mortos? Na Espanha, meu Deus, quase mil mortos por dia. Imagine quando isso chegar no Brasil. Então, é sério, é sério. Mas vamos lá à pergunta, não é? Então, a comunhão espiritual é eu que vou me unir a Jesus. Vou me unir no sagrado mistério. E claro, fazer uma comunhão espiritual, eu posso fazer, digamos, depois da minha oração pessoal. Eu posso fazer minha comunhão espiritual depois de rezar o Santo Terço. E eu posso fazer minha comunhão espiritual, claro, na Santa Missa. Porque o que significa a comunhão espiritual? Eu me unir a Jesus. Claro que a gente sente com maior intensidade e maior força na Eucaristia. Claro, porque Jesus é o centro, é o centro das nossas vidas, é o centro da nossa igreja, da nossa fé. E então, nós vivemos essa experiência tão forte e tão bela de proximidade de Jesus. Então, na missa, eu sinto a Eucaristia, que algumas pessoas estão privadas, mas neste tempo de pandemia, praticamente todo mundo é impossibilitado de acorrer a Eucaristia, de ir à igreja, de receber a Jesus. Então, eu rezo. Eu aprendi quando eu morei num seminário, a oração que dizia como eu quero Jesus, eu vou dizer com as minhas palavras, eu queria, Jesus, receber-te com aquele amor, com aquele carinho, com aquela devoção, do mesmo modo que Nossa Senhora te recebeu no seu ventre. Jesus, eu queria te receber como São José te recebeu, de braços abertos, quando o anjo anunciou, Jesus, eu quero te receber como a pureza que os santos tinham no coração. Então, fazer uma oração de realmente sentir este amor, esta aproximação da Eucaristia, né? E sentir que Jesus vem no coração. E isso não quer dizer que a gente precisa ter um arrepio. Ai, me arrepiei quando fiz a comunhão. Ai, eu senti isso. Não. Jesus vai vir, né? Muitas vezes é no silêncio do coração, né? vai acalmar a nossa alma que tanta coisa acontecendo, né? Com a pandemia e agora essa chuva toda aqui em Sergipe, né? Laranjeiras alagado, aqui os canais transbordando, né? E tantas cidades para alguns benção e para outros um desastre. Mas a gente não vai desesperar. Vai crer sempre no Deus do impossível, que tudo pode para nós. então, na comunhão espiritual, né? Eu me dobro diante desta presença espiritual de Deus em nós. A segunda realidade, né? Como participar bem da Santa Missa. Veja, se você vai participar da Missa e está sozinho com seu celular, é mais tranquilo, né? Nesse instante aqui, no meu telefone, né? Começou uma ligação, por isso o vídeo travou, né? Então, eu não sei se existe uma possibilidade de travar o telefone, de não receber zap, de não receber nenhuma informação, não sei. Mas se tiver, você trava, né? Para só estar sintonizado. Você o quê? É bom que antes já tenha lido as leituras, né? Ou se você tem um jornalzinho, ou você tem, não digo outro aplicativo, fechar um e abrir outro vai dispersar, mas bota o fone de ouvido, microfone, e você vai ficar ali concentrado. É como estar na missa presencial. Às vezes as pessoas atendem telefone na missa. Às vezes vem mensagem, tira foto para mandar publicar. Não é participar verdadeiramente da Santa Missa. E a gente vai percebendo que as pessoas precisam ter esta responsabilidade consigo e para com Deus. Depois, se você vai assistir a missa na sala com todo mundo, então tem que ter o cuidado e convidar as pessoas a participar em bem. Cada momento é essencial na missa. Desde o Em Nome do Pai com o canto de entrada, depois do canto de entrada, até a bênção final. Então é um conjunto. Então, a atenção é primordial, é primordial para quem quer participar. Então, é o amor e a devoção que eu falava da comunhão espiritual. E quando o padre estiver dando a comunhão ou ele estiver comungando, é a hora de você silenciar mais ainda no seu coração e pedir a Jesus que ele venha saciar esta sede e fome do divino de nosso Senhor. Que você está privado, que tantas pessoas estão privadas neste momento. Então, é sentir esta alegria de poder participar, mesmo à distância, mas saber que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do tempo, até o fim do mundo. Então, é crer que Deus está presente e vivo no meio de nós e em nós. E aí, com essa resposta do senhor, entra em outra pergunta que chegou também. É normal a pessoa não sentir nada quando está recebendo a Eucaristia ou tem que sentir algo? Aí a pessoa fala, porque às vezes ela fica se questionando o motivo pelo qual não sente um arrepio ou algo parecido. Ela fala que algumas pessoas dizem que sente uma paz ou um arrepio. E a pessoa diz que às vezes não sente nada. Então, ela quer saber se é normal não sentir nada. Veja, é normalíssimo. Se você tem a certeza de que Jesus é a Eucaristia, ou seja, que naquele pedaço de pão consagrado está completamente Jesus. Corpo, alma, divindade. Todo Cristo, ali presente naquele pedacinho de pão que a gente coloca na mão. Tão frágil. Se você acredita, você sabe que Jesus vai fazer o bem a você. Mas não precisa que se sinta um arrepio, que se sinta alguma manifestação. Não, não. você apenas crê. Apenas crê. Na experiência de Santa Teresa Dávila, Teresa Dávila, Santa Teresa, ela dizia que passou vários anos da sua vida sem sentir a presença de Jesus. Imagina, para uma freira, dizer que não sentia a presença de Jesus, minha Nossa Senhora, parece o fim do mundo. mas o que ela fez? Continuou fiel. As orações, a confissão que eu tinha esquecido de dizer, não é? Para quem quer ser santo, uma confissão frequente, viu? Ah, a igreja disse para confessar uma vez por ano. Não, não. Imaginem que os santos se confessavam quase que todas as semanas. Eu morei no seminário na Espanha e nós nos confessávamos todas as semanas. Porque eram muito pecadores? Não. Para aumentar a graça em nós. Aumentar a graça de Deus em nós. Então, este exercício que a gente vai fazendo, sentindo algo ou não sentindo, então, nós, nós, sabemos que Jesus está presente. E Ele, estando presente, vai saciar, vai dar força, vai agir na nossa vida, na nossa alma, naquilo que a gente mais precisa. Sem precisar ter alguma manifestação visível, sem precisar ter um arrepio com alguma coisa. Porque Deus é, basta. Outra pergunta, né? Casados, também são chamados a castidade? Com certeza. Com certeza. Então, principalmente, porque o casto, o casto, é aquele que tem um olhar puro para o outro, para a outra. O casto é aquele que no falar, não é daquele tipo que de cinco palavras que diz, seis são para palavrões, que acha que xingar um nomezinho aqui e acolá no meio da frase fica bonito. Não serve de nada. é só mostrar o quanto a pessoa tem a boca porca. Então, a castidade passa por aí. E, claro, a castidade dentro do matrimônio, entre os casais, tem pessoas que acham que viver o matrimônio e a relação sexual dentro do matrimônio e diz assim, entre quatro paredes tudo é permitido. Não. Não. Como foi que Deus nos criou? Como foi que Deus criou os ossos órgãos genitais? Tem um fim. Tem um propósito. Cada coisa no seu lugar e se encaixa perfeitamente. Então, por quê? Está buscando prazeres que vão contra a natureza humana. Então, a igreja sempre nos chama atenção para a vivência da castidade, não é? No olhar, no falar, no ouvir, mas na sexualidade. na sexualidade. Nós fomos criados para um fim, a santidade. E o casal também é chamado a santidade. Claro, a relação sexual complementa o matrimônio. Não vai ser completamente essencial, porque chega a uma idade que os dois não têm mais desejos. E lembrando que a procriação, dentro do matrimônio, o desejo, a relação sexual é para procriação, para os filhos. Então, abrir-se a essa experiência de Deus e com Deus e receber os filhos como dom e graça. Viu? E por aí. O casal tem que tender sempre a uma vida de santidade. Aí, já que entrou nesse assunto de vivência de relação sexual, tem uma pergunta, uma pessoa que teve ou que mantém relação sexual com o namorado pode comungar? Não. Não pode, porque está em pecado grave. Claro, se se arrependeu, procurou o padre e foi confessar, aí, pode comungar. Mas, se novamente cedeu aos desejos da carne, está proibido de confessar, de comungar novamente. Então, tem sempre que buscar o meio de santidade. Não é a relação sexual, ah, eu te amo tanto, meu amor, me dê uma prova de amor, faça sexo comigo. Está errado. Faça ao contrário. Se você me ama, vivamos a castidade para o matrimônio. E depois do casamento, sim, a relação sexual como o dom e graça de Deus. Porque, senão, ela se torna sempre um pecado grave. É, aí entra agora na questão de, falando do pecado, já tem outra pergunta que está relacionada também, né? O homossexualismo é um pecado igual a todos os outros ou precisa de uma atenção especial da igreja? Veja, a igreja nunca discriminou ninguém por ser um homossexual. Nunca. E a gente tem visto até, inclusive, há uns tempos atrás algumas matérias saídas no Vaticano com o Papa Francisco que estava acolhendo algumas transexuais, algumas brasileiras e outras latino-americanas que estavam passando fome e necessidade lá na Itália. E o Papa acolheu. Veja, nosso Senhor ama o ser humano, mas odeia o seu pecado. Se uma pessoa vive, quer viver a sua experiência homossexual, que ele viva de forma discreta, sabendo que está privado da Eucaristia, mas não está privado da igreja, de ter uma oração, de buscar uma vida em Deus. Ele pode fazer um caminho voltado para Deus, de oração, de devoção, claro, alguns movimentos e pastorais exigem um pouco mais do fiel. Em alguns movimentos, realmente, ele não poderia ingressar por não ter os próprios requisitos para ser admitido, mas a igreja nunca, de forma alguma, sempre acolhe e quer que esta pessoa que tem este desejo de um certo modo contrário à natureza humana, porque é um desejo contrário. O homem tem que ter desejo pela mulher e a mulher pelo homem. Se este desejo está desorganizado, desestruturado, o que é que tem que fazer? Viver uma vida de santidade. Então, buscando uma vida de santidade, vivendo a castidade, caiu no pecado, volta a confessar-se e voltar a comunhão com Deus. O pior é viver de qualquer jeito, a Deus dará de qualquer forma. Não. Quer viver, viva a sua vida na igreja, mas buscando a santidade, buscando realmente a felicidade em Deus, em Deus, que muitas vezes os relacionamentos homossexuais são um relacionamento meramente de prazer. E quando acaba o prazer, quando acaba o desejo, quando acaba a paixão, vai cada um para o seu canto, porque é uma satisfação, é satisfazer o desejo do outro. e quando passa muitas vezes esse desejo, se acaba. Então precisa-se ter uma atenção muito grande. Mas aqueles que querem viver o seu relacionamento, homem-homem, mulher-mulher, se sentam muito à vontade. Só que a gente não precisa agredir a igreja, porque a doutrina da igreja é para os seus filhos, é para a igreja, é para os cristãos, católicos, que querem viver esta experiência. Se você fez a sua opção, vá viver segundo a sua opção. Se o casal homossexual quer ir para a igreja, vá à igreja, participe da missa, vá para um grupo de oração, participe de uma escola de afeto, não tem problema. Agora, a gente pede sim, que seja sempre uma descrição, né? E viver a sua vida, ninguém está impedindo. A igreja, repito, aconselha os seus a viver uma santidade. se cada um fez a sua escolha, se o casal fez a escolha, se os dois fizeram a escolha, que vivam da sua escolha, tranquilamente, e com certeza a igreja não vai lhe exterminar, ao contrário, vai acolher para que eles, à luz do evangelho, encontrem um caminho e busquem a salvação da terra. não ouvi agora. Carro de som aqui na rua de novo. Atrapalhou um pouco. Mas a pergunta para a Raíza, ela quer saber que é padre e não pode ter filho. O padre não pode ter filho? É. Porque não pode ter filho. É uma disciplina da igreja, né? Desde o começo não foi assim e a igreja, em algum momento, os padres podiam casar, mas é uma disciplina da igreja, né? De que o padre não deve contrair matrimônio e, consequentemente, né? Ter filhos. Por quê? Primeiro, né? A vivência da família tem a sua importância. Imagine um padre que tem a sua esposa, que tem os seus filhos e precisa celebrar a missa, precisa confessar. Quando o filho ficar doente, precisa prover a família economicamente, precisa prover a casa, tudo, tudo para uma família, não é? Claro, o nosso modelo hoje, na igreja católica apostólica romana, não comportaria esta realidade, né? Porque, senão, o padre teria que trabalhar fora. Então, uma das dificuldades, trabalhar fora, cuidar da família, cuidar dos filhos, né? E tem toda uma gama de realidades, né? O sacerdote realmente chamado à vivência, veja, os leigos são chamados à castidade, e o padre, claro, a castidade no celibato, né? No celibato, né? Que é privar-se de toda e qualquer relação sexual, né? Então, e às vezes as pessoas perguntam, como é que faz? Como é que consegue? Né? Não é do dia para a noite que um sacerdote vive, né? Sem ter uma relação sexual. Claro, a gente já vai vivendo, eu, no meu caso, já vivi uma experiência desde o meu início da minha juventude, né? E então, a gente foi tendo uma vida já de celibato sem saber, né? Porque a gente nunca teve uma relação sexual. Então, isso foi passando o tempo e, claro, para quem nunca teve, a coisa vai, de um certo modo, fluindo, né? Com mais tranquilidade e serenidade, né? Mas, claro, a gente sabe que é na vivência diária, cotidiana, né? E a gente sabe que, muitas vezes, né? A sexualidade, o desejo, o carnal, tá aflou da pele. Então, é nessa hora que a gente precisa cuidar. Cuidar mais da oração, o distanciamento do outro, né? Porque a gente sabe, como diz o ditado, a vela aberta queima, né? Então, se você sabe que algumas pessoas que se aproximam demais e você tá naquele momento de sentir um desejo, você pode alimentar e atrapalhar a sua caminhada e a do outro, que muitas vezes acontece no caminho da igreja. Veja. E então, de um certo modo, para o padre ter um filho, né? Mas a gente tem filhos do coração, né? Então, os legionários, né? A Samara, alguma, né? Todos do Sejule, né? A gente tem como filhos do coração, de verdade, né? E a gente acompanha, a gente conversa, a gente orienta, né? Então, eu não tenho um filho da minha carne, mas nosso senhor me deu um monte de filhos, né? Eu trato os meus coroinhas, como meus filhos, né? Então, eu oriento, eu puxo as orelhas, eu dou bronca, eu dou castigo, né? Então, é o modo de ser pai, né? E eu assumo de coração, eu não tenho essa frescura de dizer, não, 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 não é meu filho. É meu filho sim, é minha filha sim, né? Porque eu amo os meus filhos, né? Que nosso senhor me deu um montão, né? E isso a gente vai levando adiante, né? Alguns que vêm, outros que vão amadurecendo, estão um pouco mais distantes, mas muitas vezes têm um grande respeito, né? Eu tenho um que já tem 25 anos, e sempre que manda uma mensagem, bença pai, né? Eu acho tão bonito, né? Essa experiência que a gente teve e continua tendo, né? Ele já disse, quando eu casar, é o senhor que vai assistir meu casamento, é o senhor que vai batizar, né? Então, e a gente fica rindo, né? Porque, claro, a proximidade, esse afeto de pai, né? Não só um pai espiritual, mas um pai que foi presença, que chorou junto, né? Que se alegrou junto, nas conquistas. Então, a gente tem que ser esta presença. Mesmo não tendo um filho biológico, né? A gente se alegra muito com tantos filhos que a igreja e nosso senhor e a Virgem Santíssima têm dado a gente. É, e aí Cris até comentou aqui, né? Que o padre tem muitos filhos espirituais e ela até adotou o padre Adé como um pai. E aí o senhor fala, e eu acredito que eu falo por todos que fazem parte dessa ajuda, e que o sentimento que a gente tem é de fato de um pai, né? Por todo o cuidado que tem, como o senhor falou, a atenção, o dar conselho, né? O estar ali, apoiar. Isso tudo é o papel de um pai também. Isso mesmo, né? É muito importante isso. E aí, mudando um pouquinho, aí vem uma pergunta de Eliane, e aí ela quer saber, pede para o senhor explicar sobre as partes que compõem um turíbulo. As partes que contêm o turíbulo? Que compõem, que compõem. O turíbulo tem a parte que coloca a cinza, o carvão, né? Aquela parte, a parte inferior, e tem uma tampa e as correntes, certo? Então, no turíbulo, chegou uma pergunta aqui também pelo WhatsApp. O turíbulo, então, a gente coloca a brasa e coloca o incenso. Claro, quando é um ministro ordenado, ele sempre abençoa o incenso que é colocado, né? E o incenso nos recorda sempre a oração que sobe ao céu. Desde a infância de Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu o ouro incenso e a mirra, então, pela divindade do Cristo. Então, Jesus, que é Deus, e ao Senhor é sempre oferecido o incenso. O incenso, a gente usa em diversos momentos da liturgia, em todas as procissões o incenso pode entrar. Então, a procissão de entrada, o incenso entra. A procissão para a proclamação do Evangelho, novamente, o incenso entra. Depois, o incenso entra para as oferendas, quando o padre está preparando, o altar recebeu as oferendas, preparou o altar, ele incensa as oferendas. Depois, quando o corpo de Jesus é consagrado, o pão é consagrado, pão e vinho. Então, o turíbulo é novamente utilizado e depois na procissão de saída. Agora, em cada momento de incensação, são dados os dúctos. Ou seja, quando a carranquinha vai para frente e volta. Então, a gente faz três conjuntos de dois. Um, dois. Um, dois. um, dois. Se eu estivesse na paróquia, bem que eu estaria com o turíbulo na mão, viu? Mas aqui eu não tenho, senão eu faria melhor. Então, a cada momento é sempre um, dois, um, dois, um, dois, ou três de três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, sempre uma esquerda, um centro e uma direita. Para Nossa Senhora é só dado um, dois e um, dois. porque ela, né, tem uma, a gente tem, a gente falava outro dia da hiperdulia, né, do culto à Virgem Santíssima. Então, para a Mãe de Deus são dois dúvidos de dois. Somente essa diferença. No Demais, a gente usa o turíbulo realmente para esta expressão. A nossa oração que sobe ao céu, né? É isso aí. Essa pergunta também é de Aliane e aí ela quer saber por que o salbento é considerado um sacramental. Então, o salbento, a água benta, o óleo abençoado, não é? Então, algumas, o santo texto é utilizado como um sacramental, não é? A medalha de São Bento. Então, são sinais, né, para, de um certo modo, nos proteger e nos livrar do maligno, né? Então, em algumas determinadas orações e bênçãos, o padre pode usar o salbento, né? E muitas vezes coloca o sal, que começou a chover, tá molhando tudo aqui dentro, né? E usa a água abençoada e coloca na água o sal. E dessa mistura, santificada, abençoada, vai aspegir a casa e as pessoas, né? Lembro-me, lendo Madre Teresa de Calcutá, quando ela queria alguma coisa, salvo que ela pegava uma medalha de Nossa Senhora das Graças e jogava no lugar, com fé e devoção. E por intercessão da Virgem, ela conseguia. então, precisa ter essa intimidade tão grande com o Nosso Senhor, né? Para que aquele objeto de devoção, né? Possa ser realmente um sinal. Porque o sacramental tem essa experiência de ser um sinal da ação e da graça de Deus. Aí, essa pergunta veio de Everaldo pelo Instagram. E ele questiona, né? O porquê rezamos pelos mortos e os protestantes não. Bom, é sempre tradição da igreja. Desde o início do cristianismo, nós rezamos pelos defuntos. E é interessante a gente notar que, nas orações eucarísticas, nós rezamos sempre pelos defuntos. E não tem lugar para rezar pelos vivos. Notou? A gente não repete o nome do vivo na missa. Somente na oração eucarística primeira que a gente pode acrescentar o nome dos vivos. E uma vez, foi tão interessante, viu, Samara? Eu estava numa missa e rezando, uma senhora tinha botado a intenção pelo aniversário dela. E a oração eucarística que vinha no jornalzinho era a primeira. E quando eu li, pelo aniversário dela, ela gritou lá do fundo, meu Deus, o padre rezou como se eu fosse morta. E tem o que eu ouvi, né? E é interessante, né? Então, só na oração eucarística tem esse momento. Momento pelos vivos, porque ele fala, e os fiéis que em torno deste altar oferecem este sacrifício. Aí o padre pode dizer o nome dos vivos, dos aniversariantes, pode dizer pela saúde daquelas pessoas que pediram a intenção da missa, claro, que dizendo uma vez, quando o padre diz o nome do defunto, do aniversariante, da saúde, cura e libertação, o que for, rezou uma vez, é suficiente. E mesmo até é, se o padre não disser o nome, mas ele reza assim, olha, rezo esta missa pelo oferente, ou seja, aquela pessoa que ofereceu aquela missa, o padre não precisa dizer o nome, mas olha, se a gente não disser o nome do defunto, o povo vai passar a prexia e dar uma porrada no padre. Que horror, né? Então, é tradição da nossa igreja católica rezar pelos defuntos. Primeiro, por quê? Nós acreditamos no céu. Segundo, nós sabemos que existe o purgatório pela palavra de Deus. Em outro momento, a gente pode até explicar com maior ênfase esta realidade, né? Então, se as pessoas que não alcançaram o grau de santidade aqui, elas vão para o purgatório, ou seja, vão passar um tempo purgar, significa purificar. Então, elas vão passar por um processo ainda de purificação, para chegar à eternidade. Nós também sabemos, por várias experiências, né? Dos santos e de outras pessoas, né? A gente comemorou agora o dia de Nossa Senhora de Fátima, aos pastorinhos. Nossa Senhora mostrou como era o purgatório a eles. E eles viram as almas necessitadas de oração. Por isso, nós rezamos pelos defuntos. Nossa Senhora mostrou também o inferno. Vários outros santos viram o inferno e viram que é um lugar de danação eterna. Então, para quem está no inferno, não tem mais salvação, porque já fez a sua opção. Mas quantas almas estão no purgatório e que precisam da nossa oração. Uma bela experiência de Padre Pio, né? Ele, uma vez, acordou no convento, caminhando, né? E uma pessoa, uma alma apareceu e ele disse que no outro dia rezaria por esta alma para que ela fosse para o céu. E passou a noite, ele dormiu e no outro dia ele se arrependeu de não ter feito uma oração naquela mesma hora, pedindo a Nosso Senhor que a alma fosse imediatamente para o céu, né? Então, a intercessão do santo vivo, né? Padre Pio estava vivo aqui e intercedia para as almas irem para o céu. Então, que realidade tão bela, né? Então, Padre Pio foi um homem de uma grande oração desde a sua infância, né? As moções do Espírito levaram sempre Padre Pio a uma experiência tão forte e tão marcante na vivência da palavra de Deus, né? E, claro, Padre Pio tinha a graça infusa de ler o coração de quem chegava até ele. Lembro-me também, Padre Pio saudou São João Paulo II ainda bispo, saudou a sua santidade e o João Paulo II, né? O bispo João Paulo II ficou até... O que o Padre Pio está dizendo? Mas ele já sabia que João Paulo II ia ser Papa. Então, são graças e dons que o Nosso Senhor vai concedendo. Veja, então, voltando à realidade de nós rezamos pelos defuntos pedindo a Deus a graça de que eles alcancem o céu. Claro, se eles já estiverem no céu, de lá do céu estão rezando pela gente. Então, os nossos familiares que já partiram, a gente reza por eles porque se eles ainda estiverem no purgatório, alcancem o céu. E se eles já alcançaram o céu, com certeza estão lá junto de Jesus Nossa Senhora pedindo por cada um de nós. Então, essa chamada intercessão e comunhão dos santos. E aí, tem uma pergunta também que foi enviada por Everaldo. E, na verdade, o senhor falou um pouco já, se eu não estiver enganada, na live passada, mas aí ele vem perguntando novamente o porquê celebramos a missa do sétimo dia. Então, a missa do sétimo dia que era, comumente se dizia que no sétimo dia a alma do defunto partia para o céu. Então, por isso, se gerou, em todas as comunidades, em todo, acho que em os países todos do mundo, se rezar no sétimo dia. Então, o sétimo dia, como este dia de que a alma saía do corpo. Só que, na verdade, a alma deixa o corpo imediatamente. Morreu, a alma vai para o céu. Vai para o juízo particular. vai ter o seu encontro com Jesus. Imagine, a gente morrer e encontrar a Jesus. Claro, a gente não quer ir agora. Ninguém quer perguntar quer ir agora. Não, agora não. Não quero ir no dia que nosso senhor quiser. Eu também, né, Samara? ter essa certeza. Nós, depois que a gente morrer, quando o nosso corpo cessa, a alma vai, sobe e vai para o céu. Ou seja, vai para junto de Jesus e lá vai ter o juízo particular. Ou a gente vai direto para o céu, ou a gente vai ficar neste momento de expectativa no purgatório, que é onde as almas são purificadas para irem depois para a eternidade. E lembrando, a alma que vai para o purgatório alcança o céu. Quem está no inferno não existe mais possibilidade de ir para a eternidade em Deus. Porque no inferno está a ausência de Deus. Certo. Aí, a pergunta agora é sobre Edith Peliani também que mandou. E aí, ela pede para o senhor falar um pouco sobre a hierarquia do couro dos anjos. Eita. Aí, a gente vai dar uma hora de teologia. Porque, de um certo modo, a gente não teria tempo. Ainda mais que falavam 15 minutos. Viu, Eliane? Eu vou fazer o seguinte. Eliane, né? Isso. Então, eu vou programar aqui e vou fazer uma transmissão, vou gravar um vídeo com esta resposta. porque a gente sabe, né? Os querubins, serafins, dominações, tronos, principados, protestados, né? O arcanjo. tudo isso. E essa, para a gente dividir tudo isso direitinho e dar uma explicação realmente basada na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, a gente não teria como em menos de 15 minutos. Tá certo? Mas eu vou me preparar e eu organizo uma transmissão ou coloco no YouTube, e depois você procura nas redes sociais, mas a gente vai responder, viu? Não se preocupe, não. Certo. E aí eu acredito que então dá para colocar a gente também, porque ela também pergunta sobre a batalha que é o ponto que é o ponto que é o país. Certo. Eu acho que dá para deixar junto, para responder junto quando o senhor for falar sobre a hierarquia, né? Certo. Isso mesmo. Já estou anotando. Hierarquia e a outra como foi a batalha, né? Isso. a batalha de Miguel contra os anjos caídos. Certo. Tem mais alguma pergunta? Tem umas duas. Certo. Vamos lá. Uma é perguntando se católico acredita em signos e por quê. Impossível. E no livro do Levítico, no capítulo 17, torna esta prática abominável, né? O católico crê em crê no Cristo, né? O cristão crê no Cristo e toda espécie de adivinhação não condiz com a palavra de Deus. Por quê? O tempo é de nosso Senhor. Então, na adivinhação, né? Ou até em outros rituais que acontecem com todo o respeito as religiões afro, né? Mas existem algumas pessoas que se utilizam para atrair alguém, o marido, para atrair a esposa, para desfazer um casamento. Isso não tem nada a ver conosco. E eu também não acredito numa religião, num culto a Deus que faz mal a alguém. Isso não vem de Deus, né? Usar de uma religião ou de uma forma de expressão ao divino, à devidado para fazer o mal. Isso não vem de Deus. Então, o horóscopo, o signo, é o quê? Ah, use amarelo hoje. Ou então você vai num numerólogo, vai numa mulher que vai jogar os búzios, o tarot. Pra que serve? Né? Muitas vezes só uma enganação. E quantas e quantas vezes a gente até vê alguns vídeos no YouTube de pessoas que foram e o que acontece? A pessoa faz um cadastro inicial e aquela que se diz vidente ou que tem uma bola de cristal na frente tá sabendo tudo por um ponto porque o outro tá olhando no Facebook. Uma vez uma cigana queria ler a minha mão. E então eu não lembro qual foi a mão que eu dei, não sei qual. Elas têm uma mão que elas odeiam. Eu não sei se é a mão do coração que é a esquerda. É. Eu não sei qual é das mãos. eu acho que foi a direita que eu dei. E ela me repreendeu. E a outra vez eu acho que foi a esquerda que é a primeira vez que eu dei e ela ficou com raiva e saiu me xingando. Outra vez eu dei a mão direita que eu uso a minha aliança que foi um presente da minha avó. Tem uma cruz tem meu nome com a data da ordenação dentro e ela começou dizendo olha você não quer que eu leia a sua mão essa mulher na sua vida ela vai lhe trair. Eu dei uma gargalhada eu disse eita minha filha essa daqui não vai me trair nunca. Eu posso até trair a minha esposa que é a igreja mas ela não vai me trair nunca. E claro pra que serve? Vai no numerologia e ele vai lhe dar um número pra você ganhar na loteria porque ele não ganha. Nunca havia ninguém. Então são coisas que as pessoas muitas vezes tem um sentimento uma sensibilidade até eu diria e vai sentindo o que a outra pessoa tem. Porque a gente sabe que isso existe. Alguém que está deprimido você vê pela cara alguém que está deprimido alguém que está triste alguém que está choroso então você vai muitas vezes essas pessoas vão usando dessas artimanhas para enganar para dizer que vai fazer isso mas não trazem fruto bom. O que traz um fruto bom para a vida da gente? A oração a leitura da palavra de Deus viver o respeito a honestidade e fazer o nosso trabalho com responsabilidade com afinco o resto Deus nos dá porque ele é bom o resto Deus nos dá. E aí nós vamos para uma pergunta o senhor poderia explicar a devoção dos cinco primeiros sábados como na prática deve fazer e vem perguntando se tem que iniciar no primeiro sábado do mês e quantas vezes ao ano a pessoa pode ou deve fazer. Veja a devoção aos cinco primeiros sábados de Nossa Senhora é o Imaculado Coração de Maria e claro e também já respondo aos nove do Coração de Jesus que é as nove sextas-feiras então são devoções próprias da espiritualidade a do Coração de Jesus a do Coração de Maria mas claro toda e qualquer pessoa de fé mesmo não sendo do apostolado mesmo não sendo da Legião ou de algum movimento mariano pode fazer por amor a Jesus por amor a Maria e claro esta devoção tem orações próprias e sempre visam a reparação ao Coração de Jesus a todos os outrages a todas as orações as blasfêmias a tudo mal que a humanidade faz em relação a Jesus e ao seu coração e do mesmo modo todas estas realidades também voltadas a Virgem Santíssima Mãe de Nosso Senhor veja você pode começar os nove sábados ou os os nove sextas ou os cinco sábados quando você quiser certo? contanto que sejam seguidos os nove sextas e os cinco sábados com devoção à Virgem Santíssima do sábado então primeiramente uma boa confissão na semana da primeira sexta-feira se por acaso não conseguir faz a experiência da primeira sexta e do primeiro sábado e logo em seguida na semana seguinte busca a confissão para quê? porque claro quem faz estas duas devoções este tipo de oração já tem uma grande intimidade com Jesus e com Maria não é qualquer pessoa que chega na igreja amanhã e vai fazer não então são pessoas que já tem um certo conhecimento de fé conhecimento da doutrina e da palavra então são pessoas que geralmente já se confessam com uma certa regularidade então fazer as nove sextas e os cinco sábados requer a confissão requer participar da missa e comungar viu e a missa do sábado no sábado é a missa do sábado não serve a missa do sábado de noite ou de tarde que já é a missa dominical não tem que ser né e sempre primeiro é o primeiro a sexta e o primeiro sábado né então são essas duas realidades e claro ai padre ai eu tive um problema fiquei doente e não consegui recomeça não completou todos não completou seis sextas completou cinco recomeça começa da primeira de novo a mesma coisa para o sábado né ai cumpri dois e o outro eu não consegui ir pra missa volta no outro mês recomeça essa santa devoção que tem orações próprias e são devoções particulares privadas então sou eu que vou fazer a minha devoção lá na paróquia acontecia de que fosse de conjunto não existe uma devoção do conjunto a oração tem que fazer todo mundo junto não tem que fazer junto porque é algo pessoal eu tenho a intenção porque cada devoto do coração de Jesus ou de Maria tem a sua intenção então eu faço as nove cestas numa intenção desagravar o coração de Jesus isso mas eu busco a minha perfeição do mesmo modo dos primeiros sábados para realmente ir como oração como um fioreto umas flores oferecer a Nossa Senhora portanto desagrava o seu imaculado coração então eu ofereço e vários e cada um cada pessoa vai oferecendo então você pega seu devocionário a sua oração e você reza e vai rezando com devoção eu vou pegar aqui um livro que eu tenho aqui eu comprei ultimamente e que ajuda muito para as devoções um momentinho então todo mundo com certeza deve ter o seu devocionário o seu livro de oração e eu andando na internet eu encontrei este Opus Corde Maria é um devocionário por Deus e pela rainha né então é um livro muito bom orações de todos os tipos e qualidades a Nossa Senhora né então eu fiquei realmente fiquei muito apaixonado quando eu vi né e ele diz assim para que venha o vosso reino Jesus venha o reino de Maria São Luís Grignon Maria de Monfort então essa realidade tão bela né então você pode encontrar na internet né foi 24 reais opus cora de Maria então tem várias orações né a novena imaculada do coração de Maria tem um pequeno exorcismo contra satanás né e os anjos rebeldes tem muita oração tem via sacra tem vários tem os textos né tem oração a São Miguel né a súplicar deve aos anjos é realmente um livro muito interessante são só orações então quem quiser quem gosta né de buscar as coisas na internet é uma 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 indicação né de devoção não é um livro de leitura é um livro de orações né quando eu comprei a primeira vista eu pensei que era um livro de leitura né quando ele chegou que eu fui lendo eu diga Jesus é um livro para rezar e é muito bom né porque a gente vai né rezando e aprendendo cada vez mais na tradição da igreja né porque com certeza este livro nos ajudará no combate espiritual né o combate espiritual muito bem cerramos padre nossas perguntas de hoje tá certo que alegria né Samara mais uma quarta-feira que nos reunimos aqui né neste canal que serve para a nossa evangelização para a nossa formação e agradecer também a sua companhia né esse já é o quarto né quinta eu acho viu eita que a gente vai ficar né craque né quando passar a pandemia a gente pode até um dia fazer junto quem sabe né pois é eu vou pra aí vai ser bom demais se Deus quiser viu pois um grande abraço vamos pedir a virgem a mãe de todas as graças que derrame sobre nós sobre as nossas famílias de um modo particular sobre a legião de maria os movimentos e pastorais que nos livre do mal que nos livre desta enfermidade que nós possamos viver na esperança e na paz o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém um grande abraço muito obrigado um abraço e assim encerramos a nossa live de hoje espero que tenham gostado continue mandando as dúvidas de vocês as perguntas para o nosso direct certo e até a próxima semana tchau